Só botadão, só botadão Tá esquecer a cicatriz do cupido no coração Só botadão, só botadão Tá colecionando esses montantes Se tiver que ficar preso vai se estelionado E dá uma balançada aqui na Disneyland Acena abastecedor por cerveja, vale e caldo É tanta grana, se ficar puta é pior Ela promete que vai se despir do quarto Fica tranquila que ninguém vai pegar nó Só botei de segurança os frete que tem no meu bairro Toda vez que a gente pega a pista junto Mexe a guna e eu fico amarradão de ver Faz a pose agora dentro do meu ponto Que eu só bato palma pro bumbum, bebê Coisa bem linda de ver Coisa bem linda de ver Santo do PayPal que me abençoa Tô fazendo grã até sem querer Safadinha, nada me incomoda Só quando tu manda tira a mão daí É uma gracinha, não liga pra nada Mas essa noite se liga no meu dream Nada minha, mas já tô sabendo Que só fumando marrom se forraxir Safadinha 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 Aumento o volume quando eu começo a rimar Se eu só quero de safadinha no estúdio pra rebolar Os seus manos têm a sua fitil Meus manos têm a sua fitil Meus manos têm a sua fitil